Verão chegando e a vontade de conquistar aquele bronzeado perfeito só aumenta, né? Mas será que dá pra ter a pele dourada, linda e saudável ao mesmo tempo? Ou será que estão sempre correndo o risco de prejudicar a saúde da pele ao tentar alcançar o tom dos sonhos? Eu me chamo Leilane Catricala, sou médica dermatologista. E se você também fica na dúvida, fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te contar a verdade sobre o bronzeamento saudável e spoiler, tem uma alternativa incrível sem exposição ao sol que eu aposto que você vai adorar. Vamos falar de uma verdade que muita gente não sabe. O bronzeado que você adquire ao se expor ao sol não é um sinal de saúde, mas uma resposta de defesa da sua pele. Quando você toma sol, a pele reage aos danos causados pelos raios UV. E a produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele, aumenta pra tentar proteger suas células contra mais agressões. Em outras palavras, aquele bronzeado é na verdade sua pele tentando se proteger do dano causado pelo sol. E se a sua pele está se defendendo, isso significa que ela está sendo agredida. E quais os perigos? Primeiro, temos o envelhecimento precoce. A exposição excessiva ao sol danifica o colágeno e a elastina da pele, o que acelera o aparecimento de rugas, linhas de expressão e manchas, além de deixar a pele mais flácida. Outro risco é o surgimento de manchas e melasma, especialmente em quem tem tendência a desenvolver essas alterações de pigmentação. E claro, o maior e mais preocupante perigo é o câncer de pele, que pode ser desencadeado pela exposição acumulada ao longo dos anos. Lembrando que o câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil, e em muitos casos, totalmente evitável. Eu sei que muita gente acredita no mito do bronzeado saudável, mas é importante reforçar que não existe bronzeado saudável ao sol. Mesmo que você se proteja com filtro solar, chapéu ou roupas, a exposição prolongada aos raios UV vai causar danos à sua pele. E isso é algo acumulativo. Quanto mais você se expõe ao sol ao longo da vida, mais esses efeitos se somam. E o risco de doenças graves aumenta. Se você ainda quer conquistar um tom dourado, existem alternativas que não envolvem exposição ao sol. Uma delas é o bronzeamento a jato, que aplica um produto autobronzeador diretamente na pele, oferecendo um efeito natural e seguro. O resultado é imediato, e você pode escolher a intensidade sem riscos que falamos aqui. Por isso, o mais importante é sempre proteger a sua pele. Não importa se é verão ou inverno, o uso diário de protetor solar é essencial para prevenir o envelhecimento precoce e o câncer de pele. Se você quer ter uma pele saudável e jovem por muitos anos, essa é a dica de ouro. E lembre-se, o melhor cuidado é aquele que protege e valoriza a sua pele. Agora que você já sabe os perigos por trás do bronzeado ao sol, que tal começar a se proteger mais? Se ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre cuidados com a pele, comente aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal para mais dicas de dermatologia. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!